Oi pessoal, o palco hoje é com um dos diretores de fotografia mais competentes da dramaturgia nacional, com assinatura em minisséries, novelas, com projetos no teatro e na arquitetura. Quer saber quem é? Junta aqui! Eu estou muito feliz de receber aqui o diretor de fotografia, Ricardo Fugir. Fugir, seja muito bem-vindo aqui. Magda, obrigado. Eu queria te agradecer pela introdução, mas tudo que ela fala é suspeito, porque a gente já é parceiro. Esse é o Fugir. E como a gente está super curioso para saber como que ele trabalha, a gente vai logo perguntando como que é o processo de criação, concepção da imagem? Como que você começa a pensar? Uma dramaturgia, tudo começa com um roteiro, uma história que a gente tem que trazer ela para a vida, para tornar ela uma imagem. Então, eu acho que o caminho é dado pelo autor, e o diretor sempre traz referências. E aí, a partir disso, a gente vai formando um caldeirão ali, com as nossas influências, com as técnicas envolvidas para cada situação, e você vai desenvolvendo ali a tua estética, não só a cinematografia, como também a estética da luz que você vai usar, a forma dos contrastes. É importante lembrar que a gente está à disposição da história, né? Então, tem que limpar os égos, tem que limpar os excessos, até você chegar no que a história precisa para ser contada. Uma estética bacana, né? Mas que você fique a serviço dela e não se sobressaia. Quais são as dificuldades que você enfrenta para realizar essa ideia? Orçamento, né? Orçamento versus tempo, sempre um tempo enxuto de produção, um grande volume de cenas para serem filmadas no dia, e o orçamento, ele sempre também tem que estar contemplado. Então, a nossa função é tornar isso tudo realizável, né? Você tem que realizar aquela tua ideia que foi acordada, né? Dentro das condições reais existentes. Então, a gente tem um compromisso, não só com o artístico, mas com o produtor também, né? Quando você concebe a imagem, quando você está lá no set fazendo o seu trabalho, você pensa no processo de color grading? Você pensa na possibilidade de usar isso? Totalmente, totalmente. Hoje eu trabalho totalmente focado, contando com color grading. Eu não me vejo mais em outra situação, até porque essa coisa de você se enquadrar ao formato atual de produção, né? Com um volume muito maior de cenas por dia, né? Você precisa ter um set rápido, né? Então, tem uma série de decisões que antes eu tomava no set, que agora eu deixo para tomar na pós-produção. Você acha que o digital mudou muito a relação do fotógrafo com o colorista? Eu acredito que sim, que mudou muito, porque facilitou a vida. Processos químicos tinham um delay. Você tinha que fazer um teste na conta de negativo, esperar aquilo voltar, ir e voltar, né? Então, você tinha um delay de informação e era um custo alto, né? Você tinha... Aí você pegava aquele negócio, ia para a sala, projetava, via, não sei o quê. Era um esquema mais ou menos assim, bem complicado. O processo digital, né? Você continua dando, tratando desses aspectos, mas de forma digital. Então, é muito mais rápido como uma... em real time, né? Você tem uma resposta muito mais rápida, né? Então, eu acho que ficou muito mais fácil e até mais gostoso essa dinâmica, né? Entre o fotógrafo e os coloristas. O fotógrafo tem ido cada vez menos nas estações de correção de cor. Você acha que isso dificulta um pouco o entendimento da estética fotográfica? A gente trabalha num universo comercial. Então, o que acontece muitas vezes é que o produtor detém o... Ele contrata o fotógrafo, mas não contrata o tempo dele de pós-produção. Entendeu? Então, é um problema de grana. E aí, o fotógrafo não vai. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Existe uma diferença de estética quando se faz cinema, televisão e publicidade? O que existe, no nosso caso da televisão, é uma semiótica estabelecida, uma estética que se espera. Então, por exemplo, não adianta eu querer fazer uma luz dramática num programa de comédia americana. Não vai funcionar. Por mais que você tente, você não vai conseguir, nem as pessoas, a comédia vai conseguir se desenvolver num clima desse. Então, você tem que respeitar essa semiótica, o público que está assistindo, como ele quer ver aquilo. Não adianta eu fazer uma luz no ar num programa infantil. Não adianta, não fica, não cola bem. Quando nós estamos falando de cinema, a coisa muda. Porque é cinema. A pessoa vai entrar num ambiente, ele vai se disponibilizar a ficar ali 40 minutos, uma hora, enfim, aquele tempo, né? E vai absorver tudo, ele não vai ter nenhuma outra distração, né? Naquele momento. É uma imersão total. Então, sim, é diferente de se trabalhar pra TV, cinema, né? E publicidade é venda de produto também, né? Você não vai fazer a família feliz com... Você não vai vender o sabonete fazendo no comercial da família feliz com uma luz no ar também, que não condiz, né? Então, tem uma semiótica do produto, a história que você está contando e pra quem que você quer atingir. Eu conversei aqui com um dos diretores de fotografia mais competentes do mercado de teledramaturgia. Muito obrigada por ter vindo e por ter compartilhado com a gente um pouquinho do seu conhecimento, da sua arte. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, Magda, a oportunidade de estar aqui falando com você, com o teu público. É isso aí. Se você gostou, não esquece de curtir ou de deixar seus comentários. E a gente, a gente se vê. Bye. Se você gostou, não esquece de curtir e convir o seu próprio público. E aí